O Brasil passa por grandes mudanças. Uma das mais importantes é a presença das mulheres na política. Aqui no Cidadania, nós estamos convidando e abrindo as portas do nosso partido para você, mulher, que quer tornar um Brasil mais justo e melhor. Hoje já convivemos com várias mulheres, de todas as etnias, que tornaram o nosso partido melhor, inclusivo e o principal, engajado para fazer o Brasil crescer e dar oportunidades para todos. Feliz seu partido e participe dessa e de outras iniciativas. Legenda Adriana Zanotto